JIGPLAY O que é o WIC? O WIC tá roendo as coisinhas dele Tá aqui do meu lado File 1, File 2, File 3 File 1 eu já joguei a primeira fase com a minha esposa Então por isso tem esse File 1 aí Eu vou jogar agora o File 2 Vou jogar com ela de novo Só que eu joguei com ela Ela no gamepad File 2 Ela vai me ajudar Pra vocês verem como funciona o jogo em multiplayer Essa é a tela pra vocês escolherem o que vocês querem Tem Story Mode e Challenge Mode O Challenge Mode eu acho que tá meio bloqueado né Tá, não tem nada do Challenge Mode E... Como é que eu volto? Ah, tá aqui E... Aquelas 3 massinhas ali, verde, rosa e azul São desbloqueáveis, como a gente vai jogando vai desbloqueando Vocês vão ver assim que eu terminar esse gameplay E Story Mode Vamo ver a historinha Isso aí é a historinha, introdução do jogo A história né, do jogo pra gente saber o que acontece A gente tá lá no... Não sei se é Dream Land, tá Não deixo especificado, mas... Tá aí, o Kirby Tudo coloridinho, tudo feito de massinha Bolota rosa Do jeito que Coringa dos Games Mauro e Paulo Guiar gostam Então eu vou até aproveitar aqui Dedicar esse gameplay ao Coringa dos Games Mauro e ao Paulo Guiar Tá, que eles estavam ansiosíssimos por esse jogo Estavam querendo jogar muito Kirby E tá aí galera, pode ver aí Pode comprar, tá disponível Eu sei que vocês estão se ruendo pra jogar Kirby Então, mete bronca, aproveita Bom, abriu um buraco no céu, olha lá, tá vendo? É... Parece que dá pra ver o universo nesse buraco Que abriu Vamo ver o que acontece Ah... Acho que tá... Estão sugando as cores do mundo do Kirby Vocês podem perceber que tá vindo lá um negócio sugando Todas as cores estão indo embora E tudo que é vivo Parece que perde a vida lá, né? Fica imóvel E... Acabou que sugou também as cores do Kirby E do Carinha Eu sempre esqueço o nome dele, cara É... Esse Carinha é o... É o cara que você joga no multiplayer Vem uma fadinha, pincel do céu e duas mãos atrás delas As mãos tem a boca nas palmas, né? A Nintendo não gosta de mão, né? Tem vários chefes da Nintendo que tem mão Inclusive o Master Hand, Crazy Hand do Smash Bros Beleza... O pincelzinho caiu Viu que tá todo mundo sem cor E a mão tá vindo pra cima dela Ela aproveitou Vou pintar esses caras aqui pra quê? Porra... Vou pintar esses caras pra eles me ajudarem, né? O cara tem uma lança na mão Aí... Salvador Kirby Salvou a fadinha da mão E agora... E agora... Ah... Agora ele que vai dar uma espetada e vai embora Eu já vi essa introdução, pessoal Não só quando eu joguei com a minha esposa Mas também já até passei ela aqui no canal Pra vocês Quando eu falei sobre a história de Kirby É... Então parece que essa fadinha, pincel, vai ajudar a gente, né? E se vocês perceberem... Ah, agora é a vez do Kirby ficar triste Porque tá tudo sem cor, olha lá E a fadinha, ó... Ela tá falando pra ir lá pra resgatar as cores Que ela vai ajudar e tal Parece que o Kirby ficou enfesado e tá afim Tá dentro E o outro carinha também E ela pinta um caminho de arco-íris Pra eles irem até o céu Tá? Se vocês perceberem Esse arco-íris aí é o arco-íris que a gente joga Então... Na verdade a gente não joga um Kirby A gente joga com a fadinha de pincel Fazendo os... Os caminhos e... E ajudando o Kirby até as... Nas fases, né? Enfim, a pegar tudo Então beleza, passada a parte da introdução Foram... É... Pequena a introdução, não é muito grande não Foram... sei lá... Três minutos de introdução Vamos entrar no primeiro mundo Que é o Green Valley Beleza? Então vamos lá No Green Valley A primeira fase é... The Adventure Begins Né? Na verdade essa fase é uma fase mais tutorial Tá? Pra você meio que aprender como é que funciona o esquema do jogo E eu vou aprender também junto com vocês Como eu falei eu já joguei, mas joguei com o ProControl É a primeira vez que eu jogo com o GamePad Tá? O que vocês veem na tela é a mesma coisa que aparece no GamePad Então não tem nada a mostrar aqui Diferente Tá pedindo pra eu tocar no Kirby Então quando você toca a estilos no Kirby Ele vai pra frente Ele dá tipo um dash, tá? Então ele ensinou como é que quebra os blocos E como é que dá um dash com o Kirby Aqui tem uns monstros, tá vendo? Pra matar um monstro É também batendo no Kirby Pro Kirby dar uma porrada no monstro E o Pilar a mesma coisa O Pilar abre quando o Kirby encosta no Pilar Tá? Não adianta encostar com a caneta no Pilar Aqui agora ele vai me ensinar como é que eu faço a linha Eu só tracei a linha e apertei no Kirby Pra poder... Ih, eu tracei muito a linha Show! Então passada essa fase de tutorial Vamos pro jogo em si Então é nessa parte aqui que a minha esposa entra agora Aperta mais Eu acho que é o mais Show! Aí entrou, tá vendo? E agora ela vai andando como se fosse um jogo que me pegou Como é que tu me pegou? Com a... Ah, beleza Eu joguei esse tempo todo... Caraca, ela me jogou, cara Eu joguei esse tempo todo querendo saber como é que pegava Com ela e não descobri Ela descobriu rapidinho Tá vendo? Show! Então é isso É desenhar as linhas E... Apertando no Kirby No Kirby pra poder ir indo Só que ela some do mapa e ela vai pra onde eu tô, tá vendo? Se eu não... Calma aí, calma aí Caraca, é complicado isso aqui, né? Ih, acabou minha cor Ela tá pulando que nem uma doida ali, né? Show! Cadê? Ela tá lá embaixo Aí, agora a gente tá junto Agora eu vou descer por aqui Show! Então é isso É... Ela controla com... Pro controle é como se fosse um jogo de plataforma normal Se eu sair da tela dela É... Ela some Eu acho que podia ser... Não podia... Não precisava ser assim, né? Porque eu vejo no Gamepad, né? E ela vê... Na TV Então podia ser diferente Acho que eu preciso da sua ajuda aqui, mano Tá, vamo por aí, então Opa Abriu coisa ali, ó Ó, pegamos 100 Quando a gente pega 100 estrelas A gente cria um poder em volta da gente Que a gente dá um porradão mais forte Ah... Tô indo pra aí Calma aí, calma aí Calma aí Ela achou coisas com ela lá embaixo Só que eu tô aqui ainda Olha lá Ela até abriu lá sem ver Hehehe Vou pegar aqui uma vida Que ela deixou pra eu pegar Que ela podia ter muito bem pego Não pegou Vamo que vamo Acaba que o jogo Pra quem tá no pro controle Fica mais fácil, né? Do que pra quem tá com Curb Mas... É... E às vezes até Talvez eu diria que ficaria mais... Mais fácil Bate nele, irmão Bate, bate, bate Calma aí Bate E acaba que fica mais fácil Pra quem tá no pro controle Porque... Ah, tua vida só aparece na TV, ó A vida... A vida do bichinho só aparece na TV Não aparece aqui no Gamepad, não Show Passamos pra primeira parte Como tá falando, acaba ficando mais fácil Porque eu jogo de plataforma normal E a dificuldade dele é um... Acho que é um pouco mais... Fácil Porque quem joga no Gamepad É mais difícil, cara Calma aí Aqui eu vou fazer uma... Uma paradinha Só que eu dei mole, ó Calma aí Vamos fazer de novo Agora vai Show Peguei mais 100 Então agora a gente pegou... Tem 200... Tem 12 especiais aqui, ó Ah, o especial é deixar apertado no Kirby Quer ver, ó Caraca, fiquei preso Vamos aí, pra cá, Kirby Isso Vou deixar apertado... Olha lá, viu? Aí ele sai que nem um maluco E eu não controlo não, cara Tipo, ele vai pra onde ele quer Agora tem que voltar pra poder pegar as coisas que eu deixei pra trás Caraca, o boneco dela é mó porradeiro, cara Peguei Show Vamos continuar Ah, esses baús, pessoal Esqueci de falar Esses baús aí... São coisas escondidas São coisas secretas, tá? Tem 5 em cada fase E... Conforme a gente vai pegando Vai desplugnando coisa no jogo One up Ah, pega lá, amor Aí, caraca Pegou Tô preso ali Pra um lado e pro outro Peguei um maluco Caraca, o Ip tá com a bunda aqui Onde eu tô gravando O som Tá, não estragou não Nesse som que vocês tão ouvindo é ele destruindo uma garrafa Ele adora uma garrafa Vamos lá Ih, apareceu estrela ali, ó Mais 100 estrelas a gente fez Show Então, aqui tem que ser... Faz teu especial, mano Vê se tu consegue Deixa apertar teu botão de porrada O que aconteceu? Nada? Acho que não, só... Ai, meu Deus Acho que só dá um porradão forte Só isso, não é nada... Que nem o meu, não Vou dar um porra... Vou dar um especial aqui com o Cando, olha só Sai que cano pra tudo quanto é lado Ih, essas paradinhas tem estrela Deixei estrela pra trás, então Cadê tu? Ih, tu morreu Fica apertando o botão Olha lá, ela tem uma barra de vida, tá vendo? Tem que ficar apertando pra voltar Interessante Só pegando a vida Ainda bem que eu não precisava Acho que tem nada escondido aqui não, né? Acho que não Vambora Então, vou continuar aqui Aqui tem coisa pra cima, não tem não? Não, tem só a morte, eu acho Ai, meu Deus A mão tá vindo atrás de mim Me pegou, me pegou Ajuda lá, amor Tá me levando Boa Show Mas que difícil isso, hein? Como é que eu faço, cara? Se eu não estivesse com ela, como é que eu ia fazer? Assim? Acho que não Acho que não É, tô batendo Acho que não adianta não Bom Olha só Tem coisa aqui pra cima Tem coisa aqui pra cima Vamo lá É um coração É, sei lá Como é que eu batia nele, mas Vamo Aqui vamo Aí Tirei chão Eu me prendi Hum, tá Aqui tem que ser com especial Aqui, ó Aí vou lá pro alto Ah, esse aqui a gente não pegou ontem não, cara Que merda Que merda cena é esse? É, não acontece nada consigo Será que tem que dar um porradão também? Vamos ver Acho que era Deu um porradão e... Ah, eu consigo direcionar ele sim Quando eu tô com especial Tá, então vamo lá Vamo fazer outro especial aqui Boa, pegamos um baú Pegamos um baú Caraca, deu Sumi Hum, peguei cor Ah, tu tem especial ainda, amor Pode quebrar aqui, ó Quebra aqui, ó Ah, também tem especial Mas quebra aí pra baixo Quebrou pra frente? Uh Que burro Beleza Achamos uma parte especial aqui Que a gente não tinha achado essa parte escondida Quando a gente jogou ontem Foi ontem Foi ontem que eu peguei o jogo Calma aí Tô sem arco-íris Caraca Tem hora que o jogo fica complicado pra caraca É difícil controlar, cara Não é fácil não essa jogabilidade Esse... Ó, pega o mais especial E pro cara que tá no... Pro controle É pior ainda Porque você sente a liberdade Que você não tem com o Kirby Só que o Kirby Prende a tua tela Eu acho que... Poderia... Ficar uma câmera pra cada um Tipo... Eu tô tentando Só que eu tô sem cor Olha só a merda que eu tô fazendo Ih... Aqui a gente já foi, né? Já Então vamos pra cá Não sei, vamos ver Vamos lá, vamos lá Vamos ver se tem coisa pra esquerda Não, aqui a gente veio Vambora Desprendi Ah, aqui Essas florzinhas, ó Quando tão fechadas Elas dão estrela Não sei pra alguma coisa Caraca, cara Ainda bem que ela tá aqui Jogando comigo Porque é muito mais fácil De pegar as coisas com ela Matar esses bichos Matou? Matou Vamos subir, né? Tem coisa lá pra cima, eu acho Já? Então vamos pra aqui Ih, ali, tem um negócio ali, ó Vamos pra lá, vamos pra lá Acho que é tempo, viu? Tem tempo, ó Aquele portal ali Vai, vai, cara Tem tempo também isso aqui Show Tu que pegou Tu que pegou Tu que pegou Tu que pegou Eu não consegui passar aquele tempo, não, cara Muito rápido Show de bola Bom, tão pegando todos os baús A gente não tinha pego, né? A gente pega só os dois primeiros e o último, não foi? Acho que foi Esses dois aqui a gente não tinha pego, não A outra vez Aqui é um baú É um canhão que só eu consigo entrar Ela não consegue entrar, não Cadê eu? Ah, virei papel Hehehehe Nossa, fiz perfeito, viu? Nossa senhora Nossa senhora Eu tô pegando por ali mesmo Acredito que eu fiz isso, cara Eu tô sem cor Eu tô sem cor Foi mal Ela tá revoltada comigo Que toda hora sonha a tela dela Olha ali a bexiga ali Só que eu viro papel, cara Eu tô indo, tô indo, mano Eu viro papel, cara Pega, amor Valeu Hehehehe Hehehehe Pegou sem tela, cara Caraca Ela tá fazendo tudo Eu tô fazendo porra ali, ó Acho que tem estrelinha pra... Ah, tem coisa aqui, ó Estrelinha aqui, ó Vamos lá Tomate, ou Caralho Ele foi na fome Ah, não Aqui não dá pra ir Só dá pra ir pelo... pelo canhão Ali Tem estrelinha ali, viu? Vamos por aqui por baixo Só que eu tô... Eu... eu virei papel Caraca Apareceu um monte aqui, ó Acabou a minha... Acabou, cara Acabou, cara Minha tinta Acaba toda hora essa porra Tá boladaço Vamos lá Última vez A gente consegue agora Só faltou um, né? Tem uma estrela ali Pera aí Deixa eu virei arco-íris aqui Arco-íris não Virei papel Então, vamos Vou fazer isso aqui assim, ó Bora Agora pra cá Agora sim Boa Agora aqui Ah, agora deu Tem muita calma nessa hora Vou colocar lá embaixo Vamos aqui Caraca Olha o que eu fiz Show Tem coisa lá em cima Já foi Já foi, né? Então, vambora Pra aparecer mesmo É por aqui, ó Isso Caraca, é complicado, hein? É complicado Essa jogabilidade é complicada Olha só a merda que eu tô fazendo Calma aí Vamos ver se tem coisa aqui pra cima Não Não tem nada não Vambora Ih, a gente não pegou o último baú Pegamos? Aquele era o último? Ih, eu acho que a gente não pegou o último baú Putz, cara Peguei uma estrela? Que ridículo Eu sou muito ruim, né? Caraca, acho que a gente não pegou o último baú Deixa eu ver Ah, Waddle did stars Olha lá Estrelas que ela pegou Eu peguei 661 Foi isso? Acho que foi Vamos ver os baús Se eu peguei Se a gente pegou os cinco Pegamos, pegamos todos Show Aí é o seguinte, ó Tap the treasure chest Aí a gente aperta aqui no gamepad Abre um Pegamos um troféu do Kirby Um troféu da fadinha Que não sei o nome Um troféu do carinha Que eu também não sei o nome Deu pra perceber que eu já amo Kirby, né? Ah, é uma música Pegamos uma música E um troféu do outro carinha Que eu não sei o nome Show de bola É Figuring que se fala? Showcase is open Can you collect them all? Vamo lá É aquele negócio que eu falei pra vocês De colecionável Que fica lá fora Então vamo lá Collection Tá, antes de entrar aí Vamo fazer Vamo pro next O gamepad vai acabar aqui Tá, galera? Save Beleza Meu cojado de estrela E todos os baús Conseguimos Pegar praticamente tudo Não todas as estrelas Mas praticamente tudo Aí tá falando que dá pra usar o amiibo, né? Pra quem não sabe Se eu botar o Kirby O O bonequinho do Kirby Ele fica... Ele fica o quê? Ele fica mais forte, eu acho Se eu botar o Meta Knight Ele fica mais rápido E se eu botar o King Didi Ele ganha mais vida Tá, vamo lá Então em vez de pra segunda fase Eu vou voltar lá pra Pra tela inicial Pra vocês verem Do que eu tava falando Aqui, ó Apareceu Figuring, Showcase E Music Room Tá, por quê? Porque eu abri Eu peguei aqueles baús Então vamo no Figuring Showcase Vocês vão perceber o quê? Que eu tenho aqui, ó Quatro troféus Aqueles quatro troféus Aqueles quatro troféus E eu consigo, ó Ver todos os ângulos Da bolota rosa Beleza? E aqui quando eu deixo parado Vem uma descrição do... Do Kirby Ah! Nosso heróico... Nosso... Heróico herói? Is on the road Aí dá uma descrição, né? Aí tem... Elayne Elayne é o nome dela Ou Elinne Eu acho que se fala Elayne Temos aqui o... Waddle Dee Waddle Dee Que... É o companheiro de aventura do Kirby E temos aqui o Kota Que é o inimigo Beleza? Então é isso Os baús vão servir pra isso Pra colecionar os bonequinhos E para o... Music Room Que nada mais é Do que um soundtrack do jogo Você pode colocar aqui, ó A música do Kirby Dream Land Ah, não Essa é... Essa é Green Greens Que é a do Kirby Dream Land Show? Então é isso, galera É... Ah! Deixa eu só mostrar mais uma coisa Challenge Mode Como a gente... A gente... Eu não sei como é... Por que que abriu o Challenge Mode Tá? Mas ele abriu E o Challenge Mode Eu vou mostrar aqui não Tá, vou mostrar, vai 1 minuto de challenge Você tem 15 segundos por sala Tá, você tem 15 segundos por sala Pra poder pegar Um balde tesouro Da cada... Da cada... É... Sala São 4 salas Tá, então vamo lá Caraca, já? Tá Acho que eu já me ferrei Tá, peguei 1 É 15 por sala É 15 por sala Ou 15 em todas as salas? Ah, 15 por sala Beleza, então é tranquilo Ah, o Adolin ainda pode me ajudar Porque o... Pro Controller tá ligado ali ainda Beleza Peguei 1, peguei 2 Vamo lá, vamo lá Ah, eu tenho que matar todos os inimigos Senão eu não consigo pegar o... O Chest Acho que eu não vou conseguir nesse Não Putz, cara Me ajuda aí Hehehe Caraca Mas eu já perdi 1, cara Cara, esses desafios não são fáceis não Putz, cara Não consegui Não consegui Desafio Desafio Peguei 2 de 4 Foi... Ganhei a... A... A medalha de bronze Tá, então eu vou fazer o seguinte Eu só mostrei pra vocês assim Um... Assim por alto como é que é o desafio, tá? Já viu que o desafio é desafiante mesmo É desafiador E... Eu vou mostrar pra vocês em outros gameplays desafios, tá? É... Eu prometo isso pra vocês Então eu vou ficar por aqui Que já se alongou muito O gameplay já tá com... 23 minutos Jesus Uxi Tá bom pra Kirby, né? Então tá aqui 23 minutos A primeira fase do Kirby and the Rainbow Curse E o primeiro challenge E também vimos alguns figurines E... Uma música do Music Room Espero que vocês tenham gostado Do gameplay Vou ficar por aqui Se gostar do gameplay Do... Do vídeo curta Se não é inscrito no canal ainda Inscreva-se Muito importante, crescimento no canal Que você se inscreva Se tem algum amigo que gosta de Nintendo E o 3DS Se gosta de ver gameplay Convidei pra cá Pede pra se inscrever E fazer parte do canal aqui junto com a gente Até o próximo vídeo de gameplay Vídeo de notícia Valeu!